E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá tenso galera, tá tenso porque tava todo mundo esperando aí o mapa do deserto nessa próxima atualização, mas infelizmente rapaziada foi adiado pra janeiro, tá? O mapa do deserto não vem nessa atualização OB19, beleza? Somente em janeiro, não tem uma data certinha de janeiro, mas foi confirmado isso daí, tá galera? Vou tá lendo pra vocês aí uma postagem do Free Fire Clube aí, onde ele traz todas as informações possíveis aí pra vocês terem uma ideia, beleza? Mas antes de começar aqui, eu gostaria muito de pedir o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho pra poder receber todos os vídeos que Tubarão fizer aqui, beleza? Conto com o apoio de vocês hein galera, posso contar? Então vambora, 1, 2, 3, like, 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 like! Exclusivo, o novo mapa do deserto Kalalari não chegará junto com a atualização de dezembro, que estava sendo testado no servidor avançado do Free Fire Todo mundo tava testando, mapa sensacional, topzera demais, umas paradas diferentes, tá? Eu curti muito esse novo mapa, mas infelizmente galera, vai ser adiado As novidades da atualização de dezembro do Free Fire que acontece nesta quarta-feira, que é amanhã né, não vai ter o mapa Kalalari, infelizmente já foi divulgado aí e nós não vamos ter, foi adiado A princípio galera, o indício foi pelo fato do novo mapa não aparecer no vídeo, liberado pela Garena, contudo, o que vai mudar na atualização de dezembro, beleza? Teve um vídeo aí, eles colocaram e o mapa do deserto não apareceu, mas agora já tivemos a confirmação O novo mapa do Free Fire chegará somente em janeiro, tá? O mapa do deserto foi adiado, putz grilo galera, a gente tava esperando aí na maior loucura né, mas infelizmente foi isso daí ó O mapa do deserto Free Fire está sendo testado pelos jogadores no APK do servidor avançado, chegará somente em janeiro 2020 pelo fato que ainda não está pronto Tem muitas coisas ainda pra eles modificarem no mapa, que eles viram, muitas pessoas reportaram vários erros, vários bugs, várias coisas que tem que ajustar Então não vai dar tempo de trazer nessa atualização, infelizmente isso foi o que aconteceu, mas em janeiro galera, já tá logo ali, já tá logo ali, nós já estamos no dia 10 de dezembro, beleza? O mapa rapaziada ainda está em desenvolvimento, certamente a Garena precisou realizar ajustes que não estavam programados Ou de fato o mapa de repente ia vir em 2020, tá? A gente tava nessa esperança aí que ia vir nessa atualização de dezembro, mas a Garena não deixou claro isso De toda forma já está confirmado que o mapa não chegará nesta atualização, beleza? Então rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado da notícia aí, rapidão aqui em primeira mão aqui no canal do Tubarão Divulga pros amigos de vocês quem tava naquela expectativa que o mapa ia chegar amanhã, mas infelizmente não vai, só em janeiro Tamo junto rapaziada, um abração, fui!